Eles querem apontar os meus defeitos, as minhas falhas, querem até me rebaixar, mas eu não digo pra isso, eu só... Eu só quero ser alguém, que vai ser alguém, essa meta me convém, mas abre de obstáculo, uma frente pra enfrentar Todo dia estou dando o melhor de mim, mas só que se melhor não é o suficiente nem pra começar Eu me sinto tão cansado ultimamente, tô pra baixo que não consigo reunir forças pra continuar E pra piorar aqueles que estão à volta da minha pessoa, com suas palavras terminam de me matar Olho no espelho, vejo essa pessoa fracassada, derrotada, humilhada, que não para de chorar Tô tentando ser forte, mas quanto mais forte eu fico mais forte, a vida vem pra cima com tudo pra me atacar Este mundo é um mundo livre, quem te disse essa parada, existe ver, saiba que ela é limitada É que não podemos ser nós mesmos, eles esperam um vacilo, pra depois eles poderem montar na nossa alma Não podemos errar, não podemos ser humano, ser humano hoje em dia é motivo de piada De você usar seu coração, de forma sentimental, já era você se forte no final Porra, olha o que vivemos, até quando essa situação vai ser assim Você me rejeita, pode ser diferente, mas você não consegue chegar no vale do fake Vão me julgar, só por eu ser quem eu sou Mas se enganar, quem pensar que minha voz se calou Eu não vou parar, isso aqui não acabou Eu vou mostrar a revolta que isso causou Dizem que esse mundo é livre, mas não tem mais jeito Cercado de falsidade, hipocrisia e preconceito Pessoas em toda parte, só visão, o capital No mundo onde vivemos, em uma visível desigualdade social Eles me criticam, mas não sabem o que eu passei O quanto eu lutei, o quanto eu rolei, o que eu senti É uma forma de me expressar, e é no rap onde eu me sinto livre Faz ter vontade de existir, viram as costas pra você quando está lá embaixo E quando você sobe o topo, querem apertar sua mão Ande com pessoas que querem ser um bem, e naquelas que te viram no topo E cobiçaram seu cordão, a cultivação, se devo viver ou não Dizem que somos livres, mas temos que seguir o padrão É a margem do defeito original, as guerras causadas não são rosas Mas sim espinhos, são sementes do mal Mas a vida é assim, você espera tempo bom, mas o que vem são só os tempos ruins Mas nem se acreditar, nem pressar, só naquela Se uma mosca ameaçar, já sabe, piso nela O mundo isso é corrompido, pensamentos limitados distorcem a sua verdadeira convicção O mundo não corrompe todas as pessoas, sem aquelas que se calam feia de corrupção E é que vão me julgar, só por eu ser quem eu sou Vai se enganar, quem pensar que minha voz se calou Não vou parar, isso aqui não acabou Não vou parar, isso aqui não acabou De volta que isso causou